Essa é a estratégia mais poupadora de energia que é afim do cafo. O cafo que ele pode fazer para economizar energia, ele vai fazer com uma destreza formidável. Responder agora? Não, deixa eu responder depois e tal. Vai que uma outra pessoa responde por mim. O vata normalmente vai ter uma dificuldade de se manter na situação. Vocês têm que, não é que vocês têm que, mas é muito importante entender por que o vata é esfumaçante. Porque ele perde matéria muito fácil. Então para o vata, se ele puder evitar desaparecer, é uma coisa interessante. O vata existir é um desafio à existência. Porque os dois elementos que formam o vata, o ar e o vento e o espaço, eles não têm matéria. Por isso que o vata emagrece e não consegue engordar. Então o vata ser meio metroso e ser meio, assim, estereônico em certo sentido, é porque vata, cara, se der uma ordem, desaparece. Mas vata sozinho, né? Não, ninguém é vata sozinho, nem pita e nem cafa sozinho, mas com predolínio. Tá sobrevivendo? Sim. É minha irmã. É, eu tô sabendo. E você, tudo bem? Tudo bem. A galera que eu não tenho mais ou menos uma noção de onde tá, de aí eu vejo, de vez em quando... Oi, bom dia. É muita informação, mas é muito fascinante. Eu te entendo, eu te entendo, porque eu também. Bom, então, esse primeiro round foi um round de mais cabeção. Agora esse round vai ser um round de mais brincadeira, antes da gente fazer a parte de mais de vivência. Quem aqui entende inglês numa boa? Mas lá, tá? Vocês vão ver que isso que tá escrito como emoções não é a definição que eu dei. Mas, de qualquer forma, se a gente botar aí nessa tabela emoções e sentimentos e sensações, aí sim vai estar tudo aparecendo aí. Tá? Bom, então aquela parte mais legal do Ayurveda de falar de vata, pita e cafa. Quais são as emoções vata? Essa é a hora que supostamente eu devo escrever no quadro. Vamos lá. Nossa estreia. Oh, tão bonitinha. Vamos lá, tão branquinha. O que é que a gente... Vamos definir, assim. Vamos fazer um negócio direto. O que é vata? Ariete. Não, isso é como é que o vata é formado. De atributos. O que é vata? O que é pita? O que é cafa? Vamos vocês. Vata é capacidade. Isso também é um atributo. Oi? Capacidade. Tem que ter capacidade. Movimento. O vata é o princípio que coordena o movimento. Vata é o seco, né? Também é seco. Isso é um atributo do vata. O que é que é o pita? Quem? É o princípio que governa a transformação. Repete o vata. O vata é o princípio que governa o movimento. O que é o kafa? O pita é o princípio que governa a transformação. E o kafa é o princípio que governa a coesão. Mais informações, aí eu vejo uma salva de módulo 2. 12 horas para se divertir com o Super Carfield. Um espetáculo. Aquela ali é imperdível. Ok? Tá. Diga. Porque às vezes eu acho que a vida é sua e quando eu quero voltar no nosso mar. Tem que aprender a andar nas playlists, senão o YouTube massacrará. Bom, então a gente vai entender aqui não exatamente como doces ou qualquer coisinha, a gente vai entender como princípios fisiológicos, ok? Quais são as emoções, eu sei que eu deveria falar que vata é ser, não sei o que e tal, mas isso eu já falei em algum campo. A gente está aqui para falar agora mais das emoções. Quais são as emoções associadas à palavra vata? Emoções, ansiedade, ansiedade. Essa ansiedade eu vou botar aqui entre parênteses. Um. Insegurança. Mais o que? Histeria. Histeria. Infulgação pode ser uma emoção? É alguma coisa que acontece. Histeria. Pode ser coisas que não são emoções nem sentimentos, tipo vata seria criativo? Vamos dizer coisas mais que mexem com o sistema de sentimentos e emoções, tá? É vata também, tá? Histeria, que era o outro que a gente tinha posto aqui. Empolgação. Empolgação. Mais o que? Afobação. Confusão mental. Confusão. Confusão é como é que é nome? Indecisa. Indecisão. Só coisa negativa, gente? Não tem emoção? Não, emoção é negação. Uma. Emoção é negativa. É porque emoção é que a gente tem atividade. Vou botar aqui também pertencimento. Porque emoção não é uma coisa que vai mexer entre ele e com o seu corpo. Pode ser um coisa de valor. É, mas aqui não é só emoção. Tem sentimentos também e sensações. Por que pertencimento? Tem sentimentos e daqui a casa. Pertencimento é vata. Quando ele está em satan. Satana. Bom, é... Pita. Pita. Mais o que? Impaciência. Ódio. Intolerância. Impaciência. Pode ser. Impaciência. Prepotência. 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 O que é isso? Arrogância. Prepotência. Eu sou sede. Arrogância. Mais o que? Eficiência. Intolerância. Tem que falar as coisas boas também. Ganância. Tolerância e ganância. Eu te diria que... A inveja, ela cabe mais aqui. E a ganância cabe um pouco mais aqui. Ainda que... Mas inveja eu vejo muito em capa também. Tudo bem. Mas a gente vai ver. Porque inveja tem a ver com ego. Bom, mas o que? Se a gente lembrar mais de alguma coisa, depois a gente coloca aí. Tá? Se alguém é mais que me ajude. Ciume é o mais que me ajude. Porque envolve posse. Pinto não é uma coisa muito relacionada à posse. Cafa é mais uma... Mas se ele tiver com ciúme de alguém que é melhor que ele... Aí é, entende. Apego. Mais que é de Cafa. Tristeza. Tristeza, melancolia. É isso. É a evolução. Vamos botar letargia. Melancolia. Letargia. Padme também. Ansiedade. É, também tem. Principalmente as ansiedades afetivas. É, insegurança também. A única pessoa que não é insegura é o Pita. O resto tudo tem insegurança. Porque a segurança está muito numa impura chá. É o segundo chá. Mas o Pita não pode ter alguma insegurança, assim, de medo de errar? Porque eu já identifiquei isso. Não, isso existe, mas... Ela quer ser tão perfeita que ela nem tenta pra não... Mas não é porque ela não se acha capaz, é porque ela põe um padrão, assim... E a insegurança é um pouco diferente. É mais ultraperfeccionismo, qualquer... É, criticismo. Uhum. E aí, Thiago. O sistema todo mobilizado praquilo. Ódio é uma emoção muito mais forte e muito mais quente, muito mais penetrante, muito mais destrutiva do que uma raiva. A raiva é uma... É mais uma cor, assim? Não necessariamente. Não necessariamente, pode ser. Mas o ódio é bem mais quente. Eu não sei se é na psicanálise, onde que é, que raiva seria uma reação mais direta relacionada a uma situação e ódio não depende da situação. Você odeia a existência daquela pessoa, daquela coisa, uma coisa... Pode ser, mas isso provavelmente não veio do nada, assim. Isso provavelmente foi acumulado. Dificilmente uma pessoa começa odiando o outro. Entendeu? O ódio não é uma coisa assim... É o caminho superpreconceito, sabe? É, é uma coisa que tá mais cristalizada. O ódio, ele tem uma estrutura energética muito mais pesada, ele é muito mais grudento, ele é muito mais penetrante. A gente, na Ayurveda, descreve as coisas a partir de atributos. Então, assim, o ódio e a raiva, nós temos características muito semelhantes, no geral. O que faz a diferença do ódio e da raiva é muito mais a intensidade, a durabilidade, por exemplo. A raiva não é uma coisa tão grudenta quanto o ódio é. O ódio, você não tá na presença da pessoa e é que o ódio continua. A raiva não. A raiva é uma coisa mais light, no certo sentido. Bom, Vata Pitcafa não é só coisa ruim, tá? Desculpa te apresentar dessa forma, é porque toda parte maravilhosa eu já contei em uma outra série. Mas, basicamente, o que a gente tá querendo mostrar aqui é que existe uma tipologização em termos de Vata Pitcafa e processos de sentimentos, sensações e emoções, ok? Uma pessoa pita, pra vivenciar a sensação de insegurança, não é que uma pessoa pita nunca vai se sentir insegura, mas é porque ela vai estar bateada, certo? Essas emoções, elas têm princípios de algumas coisas que a gente chama de elementos, certo? E esse é um aspecto importante que eu gostaria de conversar com vocês, pra gente falar em relação àquela figura que tá aí, a figura... Olha o batista. A figura 2 do nosso... Aqui, pessoal do Lingauts, essa figura aqui... A respiração é a segunda... Não sei se foi na ordem, mas é basicamente isso daqui, ó. Esse triângulozinho. Tá? Bom, então, aqui o que ele fala? Ele fala que... Ah, já vai pros elementos. Antes de eu ir pros elementos, perguntas sobre isso daqui. Isso aí? É. Sobre essa... Esse quadro aí. E isso, aquilo. Essa é a hora de a gente, assim, tirar dúvidas antes da gente ir pro mais minucioso. Porque eu vou abrir vata em espaço e vento. Então, a gente vai começar a ter um olhar mais microscópico a seguir. Então, é importante que o macro, pelo menos, já tenha sido digerido. Ah, dúvida disso, não é disso. Não, isso daí é... Então, todos os dojos podem também passar por cada... Tipo, o capa pode estar estérico, mas é porque ele foi influenciado por uma... A pessoa de constituição X pode ter desequilíbrio emocional de uma outra coisa que não é predominante no metabolismo dele. E a estrutura dessa emoção vai ser diferente pra cada estrutura de pessoa. As pessoas que tiverem uma constituição mais X, pita, elas vão ter mais dificuldade de lidar bem com emoções pita. Porque elas vão ficar mais facilmente desequilibradas. Então, eu vou fazer um gráficozinho que algumas pessoas já possivelmente viram, mas é importante... Pode apagar? Pessoal da Hangouts... Não sei se dá pra ver isso direito da Hangouts, depois a gente precisa de um feed disso. Mas, a princípio eu fui falando juntos também, eu acho que tá de boa, né? Bom, então, qual é a ideia de constituição no Ayurveda? Eu, assim, falo, o que significa, vendo aquela pergunta ali, no fundo da sala? Pô, mas você é tudo isso, socorro! Sai daqui! Descordiu. Vamos, assim, trazer um breve alô sobre essa ideia de constituição no Ayurveda. Ok? Pra essa parte psíquica. É claro que tem a ver com alimentação, tem a ver com rotina, tem a ver com um monte de coisa que a gente já sabe, mas aqui eu quero falar principalmente em relação a como essas coisas vão aparecer no dia a dia. Certo? Em termos de emoção. Obrigada.